Use a sua imaginação e criatividade para viver um mundo de magia e fantasia. Aqui você pode viver o seu sonho! Lucas Neto é o meu aniversário! Hoje é a véspera do meu aniversário. Tirando isso, eu posso dizer que é mais um dia tranquilo como qualquer outro. Lucas! Mas você me paga! Mais uma translagem realizada com sucesso! Calma, calma, bebê! Não chora! O patinho feio na beira do rio... Ô Lucas, quem é que tá aí com você, hein? Oi, Gi! Essa daqui é a Marina. Ela é a minha nova irmã. Hã? Como é que é? Sua nova irmã? Como assim nova irmã? Eu sou sua irmã! Era! Acontece que eu não aguento mais você magoar os meus sentimentos, me chamando de velhinho toda hora, dizendo que eu tenho que sair de casa. Agora eu tenho uma nova irmã. E ela vai crescer e brincar comigo. Lucas, olha só! Você é o meu irmão e eu sou sua irmã. Você entendeu? Eu sou o seu ex-irmão. Agora me dá licença que eu vou brincar de slime com ela. Quê? Você vai brincar de slime com você nunca? Não! Para! Sai! Sai! Tronjueee! É só uma boneca, Gi! Segura aqui! Vem cá! Quando é que você vai parar com essas tronjuagens, hein? Cresce! Você já é um velhinho! Tem razão. Está na hora de crescer mesmo. Sair de casa. Seguir minha vida. Me desculpa. Bora fazer as pazes? Vamos. Toca aqui. Socorro! Ai, gente! De novo! Lucas, você me paga! Lucas, você me paga! Isso vai ficar maravilhoso de ver. Mãezinha! Mãezinha querida! Mamãe querida! O que foi, Lucas? Vem cá! Eu preparei um bolo pra você! O que você falou? Aqui! Eu fiz um bolo pra você! Ai, você fez um bolo pra mim! Ô, Lucas, desde quando você sabe fazer bolo? Bom, é... Na verdade, não fui eu que preparei, não. Foi a princesa. Mas a ideia foi minha. Obrigada! Lucas, eu tenho a melhor nora do mundo, você não acha? Vamos descobrir se a princesa é uma cozinheira de mão cheia. É porque pra casar com o meu menino, tem que cozinhar muito bem. Porque, afinal de contas, né, Lucas, você... Mãe! Come o bolo de uma vez! Ai, tá bom, Lucas. Ai, que susto! Tá! Trouxe! Aproveita o bolo! Ai, Lucas, você me paga! Ô, mãe, eu tenho um plano muito bom. Você tá me ouvindo? Para de arrumar o quarto, mãe. Presta atenção, porque é importante. Olha só, a gente vai esperar o Lucas dormir. E assim que ele dormir, a gente vai jogar um balde de água gelada na cabeça dele. Não, calma aí. Balde de lama. Lama gelada! Mãe, é o plano perfeito! Ah, realmente, Gi, perfeito. Vai sujar a cama toda. É claro que não. Até porque, depois, quem vai limpar tudo sou eu. Gi, gi, rato, rato! Viu, mãe? Ai, é por isso que a gente precisa arrumar alguma coisa para se vingar do Lucas. Vem, gasta aí. Gi, eu tive uma ideia que eu acho que pode funcionar. Mas a gente vai precisar da ajuda da princesa. Ah, isso aí é fácil. Ela também quer muito se vingar dele. Então, presta atenção. Amanhã é aniversário do Lucas, certo? Sim. E se a gente esquecer o aniversário dele? Tipo... A gente vai fingir que esqueceu do aniversário dele para fazer ele sofrer muito e pensar que ninguém mais ama ele. Exatamente! Gi, será que eu peguei muito pesado? Mãe, é a vingança perfeita! Então é isso. Tros lá, todo mundo cansa. É melhor eu dormir para esse dia acabar logo. Porque amanhã é o meu aniversário. Presentes, salgadinhos, bolo, docinho e mais presentes. Sem dúvida, o meu aniversário é o melhor dia do ano. E aí, o meu aniversário é o meu aniversário. Finalmente é hoje! É o meu aniversário! Meu! 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 Só meu! A gente podia ter, sei lá, uns 10 aniversários por ano, né? Um só é muito pouco. Mas tudo bem. Hoje é meu aniversário e tá na hora de curtir o meu momento. O que será que a Gi vai me dar de presente? E a minha mãe? Será que eu cresci? Vamos descobrir. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Por favor, por favor. Mesmo tamanho? Por que será que eu nunca mais cresci? Eu sei, Jorge. Eu sei que é porque eu sou uma criança num corpo de adulto. Ei, Ice, faz a foca! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Giovana! Ué, cadê a nossa mãe? Já tomou café, por quê? Pensei que ela fosse tomar com a gente. Pra quê? Ah! Pra ela preparar o seu sanduíche do jeitinho que você gosta e o seu suquinho preferido, né? Seu velhinho. A minha mãe só prepara o meu lanche porque ela faz tudo com muito amor. E ela também gosta de ver o seu filho muito bem alimentado. Ela faz com amor porque você é preguiçoso mesmo, Lucas. Inclusive, falando nisso, quando é que você vai sair de casa, hein? Já não tá na hora, não. Nossa, Gi. Olha como você tá azeda. Logo hoje. Que é um dia tão especial pra humanidade. Perfeito pra se comemorar e fazer uma festa. Como assim? Já é Natal? O quê? Claro que não! Que Natal o quê? Espera aí. Você... Você não lembra que dia é hoje? Hoje? Meu irmão, que dia é hoje, hein? Lembrei! Que susto! Sabia que você não ia esquecer, minha irmãzinha, bebejinha. Poxa, irmãozinho, você achou mesmo que eu ia esquecer. Que hoje é o dia de você lavar a louça. O quê? Não é nada disso! Ah, nem vem, hein? Ontem eu lavei, hoje é o seu dia de lavar a louça. Não! Mas... É que... Perdi a fome. Deixa pra lá. Melhor forma de começar o aniversário. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Fala comigo, base. Tem certeza que esse é o barco do milionário? Eu já falei 30 mil vezes que é. Veja, ele é um colecionador de arte. Ele tá vindo do Egito e trouxe uma estatueta. Eita, valiosíssima, antiga, de ouro maciço. Valeusíssima! Valeosa quanto? Muito! Tipo, um milhão. Mais! Dez milhões? Mais! Caramba! Vinte milhões! Cem milhões, Borinho! Cem milhões! Nossa, nem sei como gastar tanto dinheiro assim. Pode deixar que essa parte de gastar tenha comigo, tá? Tá bem. Agora concentra. Nós temos que passar por um segurança. E como que a gente vai fazer isso? Deixa comigo. Tá. Olá! Opa! Tudo bem? Tudo bem? Me diga uma coisa, a Natholândia é por aqui? Eu não sei, mas o que o senhor tá fazendo aqui? Então, eu queria ver com o senhor, que eu tenho esse mapa aqui. O senhor pode me ajudar aqui? O senhor pode me pegar aqui, ó. O senhor pode ver aqui, ó, que o norte tá desse lado, o sul tá pra cá, o oeste tá pra cá, o leste é ali. Mas aonde fica o parque? O parque fica pra cá, mas aonde que tá o Natholândia? O Natholândia não é aqui? Não é pra cá aqui? Amigo, peraí. O senhor, aqui, não. O seguinte, aqui, ó, aqui, se aqui é o oeste, ali é leste, aqui é o parque. Deve ser o parque. Qual que é a raiz quadrada de nove? É três. Então, é três, três, eu tô a três passos de um de achar o parque, mas não tô achando. Mas, peraí, mas o que o senhor tá fazendo aqui? Eu tô... Isso aqui é uma área privada, o senhor deveria estar aqui. Como assim? Como a gente não é aqui? Não sei, é pra lá. É pra lá? Isso, pra lá. Entendi, entendeu? Obrigado. Obrigado a você, eu vou te obrigado. Se cuida, viu? Tá bom. Hidrate-se. Bastante líquido. Tá bom? Tchau. Olha, pelos meus cálculos, ele vai dormir em três, dois, um... Agora. Nossa, Maurício. Você sabe tudo mesmo. Aham. Fica bonito com essa roupa, hein? Para, Maurício. E você, com essa roupa aí? Ridícula. Não é pra chamar atenção. A gente tá onde? Você falou turista. É da Tiramarca. Hum. Meu irmão, eu vejo aqui. Meu irmão, eu vejo aqui. Meu Deus. Que maravilha. Olha lá. É o meu bolo de aniversário. E é do Aventureiro Azul. A minha mãe me conhece muito bem. Eu vejo aqui. Calma, calma. Eu vou entrar lá. Maurílio. Maurício. Vai lá. Peraí. Aqui, aqui. Peraí, aqui na janela. Peraí. 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 Segura aí. Vai, vai, vai. Eu vi. Ela tá lá embaixo. Vamos, então. Vamos pegar. Aqui. Deve ter algum lugar aqui. 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 Show. Peraí. 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 Uma chave aqui. Pega a bolsa Vambora Que linda Vamos tirar uma foto Tira, tira, tira uma foto Mais perto, mais perto Segura aí, segura Espera agora Você não vai querer Vai lá, vai por lá Aqui, vem daquela Vai, tira, tira assim Cristiano Ronaldo, vai Vambora Vambora Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa valiosa pra gente roubar Maurílio A gente acabou de roubar uma estátua que vale milhões Para com isso Cuidado Aqui Agora dobra Vira aqui Leque Eu levo, eu levo Porque você é muito atrapalhado Estamos ricos Milionários 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 Seja muito bem-vindo, senhor A casa é sua Vamos comer Vamos beber Vinha Calma, uvinha Aqui Eu quero Olha aqui Aqui Você quer uvinha Quer mais uma uva? Quero Porquinha Ai meu dedo Maurelio Aqui Imperador Vamos lá Selfie do Capitão Tira uma foto do Capitão Não, tira você Selfie do Capitão Selfie do Capitão 2 Selfie do Capitão 3 Seja muito bem-vindo Tira uma foto do Capitão Um Tira uma foto do Capitão Tira uma foto do Capitão E aí, o cara tá vindo aí, ó. O que que tá acontecendo aqui? Ei, ô. Meu Deus. Ei, o que é isso? Ô, o que que é isso? Ô, o que tá acontecendo aí? Vai, mundo. Tenha. Fecha aí. Fecha de certo, mãe. Tá trancado. Tranca. Não é hora de palhaçada. Vamos, gente, vai embora. Vamos usar essas roupas de mergulho aqui. Mas eu tenho medo de mergulhar. E você tem medo da polícia? Tenho muito mais. Então, vamos embora. Vamos embora. Toma isso. Vai, vai pra você. Alô, vai. Alô, guarda a costeira. Aqui eu tô com o Carlos Eduardo. Dois miliantes invadiram o meu barco. É, o Carlos Eduardo, poxa. Dois miliantes invadiram o meu barco. Tô me assaltando. Tô preso aqui dentro do barco. Olha, que lindo. Olha, que lindo. Quanto peixe lindo. Olha quem eu encontrei. Será que tem tubarão aqui? Cala a boca, Maurílio. A sereia. Ah, a baleia. O que é isso, Maurílio? É baleiei. Para de palhaçada. Maurílio, e tubareides, você fala? Para que falar tubareides? Olha ali, ó. Desce, desce. Vamos tentar fazer a dancinha para ele. Não funcionou. Maurílio, foge! Ataca! Não, 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 não. Não faça isso, Lucas. Oi, mãe. Oi. Eu não ia fazer nada, não. Eu sei que só podes comer o bolo depois de cantar parabéns. Parabéns? Que parabéns, menino? Não, não é nada disso. Esse bolo é para sua avó. Para minha avó? É. Mas é o bolo do Aventureiro Azul. E? E nem é aniversário dela hoje. Peraí, Lucas. Você está querendo dizer só porque a sua avó é mais velha ela não pode ser fã do Aventureiro Azul? Pois fique o senhor sabendo que a sua avó já foi ao cinema assistir o filme dos Aventureiros mais de cinco vezes, tá? Mãe! Hum! Você não sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? É. Não. Ai, cara, eu lembrei, lembrei, lembrei. Hoje é o dia que você leva o lixo pra fora. Obrigada por me lembrar, filho. Olha, aproveita porque esse saco aqui já está cheio. Leva logo. Olha. Peraí aqui. Vai, Lucas. Ajuda a malã e vai. Leva logo, tá? Ah! 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 Olha você muito... Meu Deus! Deixa eu ver aqui. Ah! Estamos ricos, caras. Ricos! É, tá bom. Toca! Vamos lá. Vamos lá. Ai! Isso aqui é pesado! Vem, Maurílio! Calma, calma. Vem pra cá. Vai, vai, vai. Você! Vai, me dá aí. Dezessete. Calma. Não, não. A outra, a outra. Deu, deu, deu. Vai, vai, vai. Vai! Fecha a porta. Vai, Maurílio. Ali, ó. É o azul com o vermelho. Azul com o vermelho. Não, Maurílio, eu falei pra você. Deixa que eu faça. Não, Maurílio. Você quer que eu faça? Eu já sei. Vamos ficar ricos, cara. Vamos ficar ricos. Eu confio em você. Vai, vai. Vamos aí. É isso aí. Vamos lá. Eu não acredito que esqueceram o meu aniversário. O meu aniversário. Meu aniversário. Isso não é nada legal. E ainda falam que são da minha família. Agora sim é a princesa. Ela com certeza vai lembrar do meu aniversário. Oi, Lucas. Tá tudo bem, Lucas? Ah. Oi, princesa. Oi. Hoje é um dia super mega hiper especial. Sério? E o que tem de especial no dia de hoje? Ah, não. Você também não sabe? Ah... Peraí. Se você não sabe porque hoje é um dia super mega hiper especial, o que você veio fazer aqui na minha casa? Ué, eu vim ver a Gi. Ah. Entendeu? Vim ver a Gi. Aham, porque ela é minha amiga. Tá tudo bem? Mais ou menos. O que foi? Olha isso, Lucas. É uma perseguição de carros. Caramba. E aquele carro é da polícia. Parece que eles estão atrás de algum bandido. Vai, Maurílio. Eu confio em você. Vai. É melhor a gente sair daqui. Corre, Lucas. Vai, rápido. Rápido que estão chegando. Lucas, vem. Corre. Corre, Lucas. Não acredito que todo mundo esqueceu a data mais importante do ano, que é o meu aniversário. Vai, vai, vai. Vamos. Vamos, Maurílio. Corre. Eu tô rindo, garota. Eu tô rindo. A dupla Mau Mau é demais. Em alta perseguição. Esses policiais não desistem nunca. Então despeça ele. Despeça ele, Maurílio. Calma a boca, Maurício. Que isso? É que com você falando eu não me ajudei em nada. Tá bom, Maurílio. Eu confio em você no volante, Maurílio. Vai, vai. Vamos vender essa estátua. E depois de vender a estátua, acho que eu vou me tornar piloto de Fórmula 1. Pega ele. Pega ele, chefe. Pega ele. Pega ele. Eles não têm chance nenhuma contra nós. Vai, entra. Finalmente chegou o dia da nossa vingança. A gente vai e trouxe lá? O rei das trouxe lá, gente. Ai, será? Eu já tô ficando com peninha. Ah, não. Ai, eu sou mãe. E a gente esqueceu o aniversário do meu filhinho é uma maldade. Bora, galera. Tá, eu tô me divertindo também. Continua. Olha só, o Lucas gosta de translagem. Eu aposto que ele vai até se divertir quando ele descobrir. É. Depois fica bravo, envergonhado e com caros mané, né? Mas eu acho que ele vai gostar, sim. Ai, para, Gi. O importante é que depois disso vai ter uma festa linda e divertida pro meu bebezinho. Oi, ele já é um velhinho. Ele sempre vai ser meu bebezinho, igual você, minha bebezinha. Agora, vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, que eu tô lá, tá bom. Vamos lá. Vem, 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 vem. Ai, vem, vem, passa, passa. Vai, 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 vai. Ai. Me contem como estão os preparativos pra festa surpresa do Hulk, sabe? Olha, eu já encomendei todos os docinhos e salgadinhos preferidos dele. Essa parte aí tá ok. Ai, ótimo. Maravilhosa. Eu já comecei a fazer a lista de convidados. Mas ainda falta muita gente. Ai, filha, tá muito em cima. Corre com isso. Olha, daqui a pouco eu tenho que ir pra casa de festa porque eu quero cuidar de toda a decoração. Tem que ficar tudo perfeito. Ai, eu vou mostrar pra vocês o kit que eu comprei. Peraí. Tá. Cadê? Olha só. Que gracinha. Olha só. Que gracinha. Oi, Jardim. Oi, ele vai amar. Oi, pessoal. Lucas, você não sabe bater na porta não, né? Né? Na verdade, não. Ela não me fez nada. Bom, eu só vim aqui fazer uma pergunta. Aham. Vocês realmente não sabem que dia é hoje? Ah, irmão. Hoje é sexta-feira. É sábado, senão a gente teria aula. É. Ou é domingo. Ah, não. Na verdade, eu acho que hoje é quarta-feira porque vai estrear uma novela maravilhosa. É isso aí, verdade. É isso aí. Novela, né? É. Ai. Ai. Essa carinha dele corta o meu coração. Ai, tadinho. Eu quase falei a verdade pra ele, tá, gente? Ai. Olha só. A gente tem que lembrar que é só uma traslagem, tá? Que depois vai ter festa surpresa e tudo mais pra ele. Calma aí. Vocês não esqueceram o que ele fez semana passada, não, né? Ai. Ai. Eu lembro vocês. Você viu? Oi, por favor. Eu te falei muito dela. E nós? Chegou uma encomenda pra vocês. Pra gente? Sério? O que será? Vamos lá ver. Vem. Estranho. É. Do nada. Para a Gi, princesa. Ai. Vamos ver. Vou abrir. O que é isso? O que é esse anjo? Tronjle! Ai, que pedido? Nem tá fedendo. Ai, princesa. Isso é de chocolate. Ai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lucas. Me passa a toalha, por favor? Toalha? Uhum. Claro, mamãe. Toma. Ai, obrigada. Lucas! 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 Eu nunca imaginei, não posso acreditar É o meu aniversário, queria festejar Mas acho que ninguém lembrou hoje de mim Que pena Será que vai passar essa dor dentro de mim? Não quero mais chorar, ninguém me viu assim O dia era pra ser bem mais que especial Que pena Nenhum abraço Nenhum presente Nenhum amigo Nenhum parente Me esqueceram Mas o que foi que eu fiz É o meu aniversário Era pra ser feliz Espero que não sejam a Deus Amo vocês Será que vai passar essa dor dentro de mim? Não quero mais chorar Ninguém me viu assim O dia era pra ser bem mais que especial Que pena Nenhum abraço Nenhum presente Nenhum amigo Nenhum parente Me esqueceram Me esqueceram Mas o que foi que eu fiz É o meu aniversário Era pra ser feliz Isso! Posso contar com você então? Combinado! Tá bom! Olha, o Lucas vai ficar muito feliz em ver você na festa surpresa dele Tá bom? Tá! Tchau, tchau! Até mais tarde, hein! Pronto Princesa Você tem certeza Que a gente não tá esquecendo de convidar ninguém pra festa não, né? Acho que não, Gi A gente chamou todos os amigos do Lucas Deixa eu ver aí O que? Pedro, Rafael Peraí, Gi Tem os amigos do Lucas do futebol, não tem? Ai Eu sabia que eu tava esquecendo de alguém Tá, calma Você tem contato deles aí? Não Não, você tem Calma aí Calma aí Calma aqui não Nada? Nada? Não Ai, princesa, eles só vivem suados, correndo atrás de uma bola Por que eu vou querer ter o contato deles? Talvez pra chamar pra festa surpresa do seu irmão? É Tá, agora eu só preciso ir atrás desses contatos com o Lucas, é isso? É, mas eu tô indo lá Ô, Gi Como você vai fazer isso sem o Lucas perceber? Olha só Eu vou falar pra ele que eu preciso do contato dos amigos dele do futebol Porque as minhas amigas querem aprender a jogar futebol É isso Ô, Gi, olha só Essa desculpa é meio ruim, tá? O Lucas não vai acreditar Princesa É o Lucas Ele não é muito esperto, sabe? Confia em mim, vai dar certo Já volto Tá bom, boa sorte Mas disfarça, hein? Ai Lucas Ei, irmão 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 Lucas Eu, hein? Que garoto esquisito Cadê ele? Eita Que estranho Melhor eu pedir ajuda pra princesa Eu dirijo pra caramba Eu despistei os tiras Ih, com essa estatueta que ele te derrubou Estamos ricos Ricos Quer dizer, bom dia pra vocês Pra que essa pressa? Fica mais um pouco Na verdade, não vai dar Acontece que... Hoje é meu aniversário Minha família deve estar me procurando Tchau Aniversário Eu adoro aniversários Eu também Eu tenho até um presentinho pra você Presente? É Não, é muita gentileza Da parte de vocês Não precisa Não, mas eu faço questão É É Pega ele, meu irmão Não Ai, me solta Olha Pesado Mãe Tia Mãe, você tá aí? O que foi, meninas? Você viu o Lucas por aí? Ele desapareceu Sumiu Como assim sumiu? Ai, é que a gente não tá achando ele em lugar nenhum da casa Ai, gente Daqui a pouco ele aparece Ou talvez seja mais uma troslagem dele Fiquem espertas Ai Já que ele não tá por aqui Me ajude a levar as coisas pra casa de festa Tem tanta coisa pra arrumar ainda Por favor, me ajuda Gi, vai dar um jeito aqui nessas coisas? Princesa Claro Leva essa caixa aqui, por favor Tá pesada, né? É, tem bastante coisa Vamos lá Acabou, né? Não, nada Só isso Não pode Acabou, né? Vamos, vamos, vamos Não, não acabou, não Tem mais coisa Leva pro carro, por favor Assim você vai amassar o docinho, Gi Calma É, eu vou fazer Eu tenho, Deus gostaria Me dá esse aqui Vai Vamos, vamos, vamos Logo, meninas Me ajudem com isso, vai Olha só Tira isso aqui Com a boca Me ajuda a amassar o docinho Corre com isso Isso vai na minha cabeça Tá bom, vai Acho que foi, né? Será que vai fechar? Vai fechar Bota esse aqui Anda, vocês querem atrasar a super festa do Lucas? Vambora Entra no carro Põe Gente, que isso? Não, mãe A gente só quer caber dentro do carro mesmo, viu? É, mas tá difícil Mãe Para de reclamar e entra logo, vai Gente, nunca vi Esse carro tá lançado, hein, mãe? Bota o cinto A gente não exagerou, não? Claro que não, bota o cinto Tô tentando Todo mundo tá cinto? Tá Vambora Gente, alguém tá com controle Cadê o controle? Abriu, abriu, pode ir Alguém esqueceu alguma coisa, gente? Não, eu mostrei tudo pra vocês Pegaram todas as caixas Giovana, você pegou pro Lito No seu quarto? Tô Pegaram saindo Não, eu mostrei tudo pra você Ah, meu Deus Não, eu mostrei tudo pra você Bebeu, vou Só não, eu mostrei tudo pra você Ah, não. O refém no fundo, véi. Olha pra cara, garoto. Dá um sorriso. Que sorriso? Não. Faz cara de apavorado. É. Vamos ver. Vamos ver se estão falando da gente. Da gente na TV. Deixa eu sintonizar aqui. Vamos ver se estão falando da gente. Esses programas de fofoca da tarde sempre aparecem com flash ao vivo, vai. Nossa. Você parou? Quem é essa? Isso aí. Ei, tô namorando. Ah, é. Mas ela é muito bonita pra ele, né? É, eu achei ele muito baixinho pra ela. Hã? É, muito baixinho. E essa roupa, hein? É linda, muito linda. Foi a Joana que vestiu. É. Esse cabelo tá horrível, hein? Ah, se eu tivesse sido... Poxa, tá muito bonito. Potente. É. Caramba! E ali? Ih! Eu acho. Aham. Hum. É. Ih. Olha. Quem que é esse famoso aí? Não sei, mas é só um garoto, né? Deve ser influencer. Dancinha, né? Ei! Foi lá o garoto! O garoto! O garoto! O garoto! O garoto! Tá fugindo! Ah! 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 Sague daqui! Aqui não passa, aqui não passa, maldito. Eu vou pegar aqui. Maurílio, pega ele. Você está preso no nome da lei? Peraí, vocês não são os ladrões? É que eu sempre quis falar isso. Me solta! Socorro! É meu adversário! A gente pega mais aqui. Aqui, olha só, a gente vai fazer aqui no meio azul e depois amarela na pele. Nada do Lucas ainda, Gi. Eu estou ficando preocupada. Tenta ligar de novo. Giovana, eu já liguei 56 vezes. Vai até o 60. Esquece. Eu estou sentindo. Aconteceu alguma coisa com o Lucas. Olha isso, Gi. Está perigoso lá fora. Peraí. Notícia Urgente no Jornal. Oi, Gi. Oi, Gi. Voltamos a falar sobre o assalto que aconteceu em Jardim Clube hoje cedo. A polícia perseguiu os ladrões, mas então encontraram um carro da rua abandonado e uma bicicleta alargada. Agora eles devem passar por novas vítimas por aí. Vou cuidar, por favor. É a bicicleta do Lucas! Peraí. O que é que tem a bicicleta do Lucas? Nada, mãe. Vem cá. Olha, gente, fala o que tem a bicicleta do Lucas. Só a gente que está achando que é um pouquinho pequeno para o tamanho dele, mãe. Por acaso ele não pediu uma bicicleta maior de aniversário, não? Que eu lembre, não. Ai, mas é melhor checar na lista de presentes dele. Ai, meu amorzinho, pega minha bolsa, por favor. Obrigada. Isso, mãe. Ai, eu quero tudo que é perfeito. É, claro que é melhor olhar. Com muita calma, mãe. A gente precisa ir atrás do Lucas. Agora! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bicicleta. Não, gente. Aqui tem carta de Pokémon, chuteira, videogame, figurinhas, computador. Mais carta de Pokémon, tablet, cadeira, game, meias, cachorro, de jeito nenhum. Patins e esqu... Gente. Não, não tem bicicleta. Meninas. Meninas. Ai. Ei, alguém aqui me ajuda, por favor. Eu preciso ver umas coisas aqui de doce. Vem, vem. Vamos, vamos. Calma, Gi. Vamos logo. A gente não pode demorar. Vai, vai rápido. Vai, 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 vai. Maurílio! Vê se amarra ele direito. E não vacila dessa vez. Tá bem. Olha aqui. Nós estamos aparecendo na TV. Ah, pelo menos dessa vez, a gente tá famoso. Ah, eu já ouço o som das sirenes da polícia. Eu também estou ouvindo. Ah, eu tô ouvindo muito, muito, muitas sirenes. Só que eu não tô conseguindo ver. Ah, eu também ouço. Mas não vejo nada ainda. Não, não. Nós precisamos, nós precisamos, é, de um novo esconderijo. Um novo esconderijo. Com janelas baixas. Ah, concordo. Deu muito trabalho. Arrubar essa estatueta. Mas como é que a gente vai arrumar um outro esconderijo com os tiras atrás da gente? Ei, tô com fome. Cala a boca! Estamos trabalhando? Trabalhando? Desde quando ladrões trabalham? Ah, um de nós tem que ir atrás de um outro esconderijo. A nossa missão é esperar os tiras irem embora e vender essa estatueta. Ei, alguém me dá atenção? Eu tô com fome. Foca com fome. Foca com fome. Cala a boca, garoto. Eu devia ter colocado uma mordaça em você. Maurílio, relaxa. Eu vou procurar um novo esconderijo. É, eu vou usar esse disfarce de pintor. Vai ser muito maleno. Muito bom. Eu sou pintor. Nossa, como você fica bonito nessa roupa. Maurílio, cuide da estatueta. E cuide do garoto. Que depois a gente vai ver o que faz com ele. Nem que seja o pior. O pior? É, o pior. Maurílio, cuide da estatueta. Ela vale milhões. Tá bem. E aí, Maurílio, não tem nada pra comer aí, não? Cala a boca. Fica quieto. Não quero ouvir sua voz. É. Ah, aqui, ó. Tem esse queijo velho aqui, ó. Cinco dias fora da geladeira, quer? Cheira. Cheira, ó. Não, obrigado. Focas não comem queijo. Eu acho. Tá bom. Quer um pouquinho, vai? Oi, tudo bem? Tudo bem? Você viu esse garoto por aí? O nome dele é Lucas. Você não viu? Moço. Tem que ir lá? Princesa. Aquele cara ali tá estranho, hein? O que tem neles? Ai, você não percebeu, não? Tá na cara que tem alguma coisa de errado com ele. Por que, Giovanna? Vem aqui. Anda. Vem, rapaz. Não pode. Vem, louvoro. Ai, sabote. Vem, vem, vem. Vem, devagar. Vem, louvoro. Vem, gente. Primeiro sinal. Ele não para de mexer as mãos. Isso significa que ele tá nervoso. Mas... Vem, vem, vem. Ai, Giovanna. Segundo sinal. Ele já secou o sorro do rosto pelo menos umas quatro vezes. Isso significa que ele tá tenso por algum motivo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Terceiro e último sinal. Ele não para de olhar pros lados e se assusta facilmente. Esse era o último sinal que eu precisava pra saber que ele tá escondendo alguma coisa. Por acaso você é parente do Sherlock Holmes? Não. Infelizmente não, princesa. Ai, Giovanna. Mas eu sou muito fã dele, sabia? Eu leio todos os livros dele. Vamos seguir esse cara. Ótimo lugar pro esconderijo. Vou chamar o Maurinho. Ótimo lugar. Aonde você pensa que vai? Quem são vocês? Você não acha meio estranho? Um pintor tá procurando um esconderijo, não? Eu? É. Eu? Cansei desse disfarce ridículo. Eu sou um ladrão. Eu sou perigoso, hein? Eu sou bem perigoso. Eu sou bem perigoso. Eu sou bem perigoso. Ótimo lugar. Eu sou bem perigoso. Não me enfrenta, menininha. Não me enfrenta. Não me enfrenta. Nossa, eu posso fazer coisas terríveis. Eu posso fazer coisas terríveis. Eu posso fazer. Princessa, o que você fez? Eu fiz errado. Eu achei que era pra bater nele. Ele é um ladrão. Ele mandou. Muito bem! Pega ele! Calma aí! Sem violência! Cadê o Lucas? Fala logo! Fala de uma vez! Cadê o Lucas? Que Lucas? Eu não conheço nem o Lucas. Eu só conheço o Margot. Conhece? É bandido. O Lucas que eu tô falando é o meu irmão. Ele é todo bobão. Gosta de fazer trouxelagem com as pessoas. E também faz assim, ó... Ah! É aquele garoto chato que encontrei? Não! Cadê ele? Fala logo! Eu, eu, eu... Tá pinturado por duas pirralhas! Que pirralha? Não! Calma aí! Levante aí! Calma aí! Fica de costas! Ah, tá! Você tá me machucando! Ah, tá! E você? Ah, já me soltei! Ah, tô vendo! Ah, ah, ah! E vocês? As duas pra ali agora? Ah, olha! Não! 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 Sali! Só com medo! Amor, no suzinho! Não! Ah, não! Pelo menos eu achei esse esconderijo. Eu tô indo lá no outro. Buscar o garoto... Buscar nossas coisas... E trocar essa roupa ridícula de pintor! Aaaaah! Os meus filhos sumiram. Entendeu? Eles sumiram. Eu preciso de ajuda porque eu já procurei todas as mulheres. Eu não sei mais onde procurar. Os meus filhos sumiram. O que aconteceu? Eu tô passando mal. Ô, Otavaras, levanta aí. Eu não sei onde procurar eles. Eu não sei. Escuta aqui. Os meus filhos sumiram e vocês precisam ajudar a encontrar eles. Minha senhora, cara, precisa se acalmar. Inspira. Senta aqui. Agora me explica o que aconteceu. Com calma. Eu tô calma. É, eu tô calminha. É assim isso. O meu filho gostou de torno. É minha filha que nem torna de volta. Me sou de aniversário dele. Acabou que os dois subiram. E eu tô morrendo de saudade do meu velhinho, da minha bebezinha. Por favor, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Minha senhora, minha senhora. Eu preciso de ajuda. Você tem que fazer alguma coisa. Me leva pra delegacia. Me leva pra um lugar. Me leva pra um lugar. Eu preciso se movimentem. Se você não fazer nada, faço eu. Pera aí. Alô, alô, polícia. Polícia, por favor. Eu preciso de ajuda. Minha senhora, senhora. Tem que entender. Polícia, por favor. Os meus filhos subiram. Eu preciso de ajuda. Minha senhora, larga o rádio aqui. Por favor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu sou mamãe desesperada. Por favor, deixa o rádio ali. Vamos pra delegacia. Atenção todos os carros. Minha senhora, vamos pra delegacia. Vamos pra delegacia. Otavarez, vamos. Mas vamos rápido. Eu tô desesperada. São os meus filhos. Por favor, vamos. Vamos, vamos, vamos. Por favor, liga o carro. Liga o carro. Liga esse carro, por favor. Ah, quero ouvir o que eles estão dizendo da gente na televisão. Fica quieto, hein? Fica quietão, hein? Eu te olho em você. E vocês aí? Sou ladrão, hein? Sou ladrão, hein? Ó, sou perigoso. Ó. Ô, Murilo. Já dormiu, é? Tá louco? Nossa. Eu vou dormir pelos meus cálculos em quatro, três, dois, um. Lucas, 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 ele escuta. Ele é meu, Lucas. Ela é essa chance de catar. Puxa aqui. Ai, Lucas. Irmão, fala alguma coisa. Por que você não tá falando com a gente? Lucas, vem cá. Conversa comigo. Como é que você foi se meter essa confusão aqui? Lucas, o que você tá fazendo? O que eu tenho isso? Lucas. Ai. Ai. Puxa. Ai, ai. Tô dentro. Ai, cuidado. Ai. Ai. Bom, irmão. Você mandou muito bem. Caçou, Lucas. Agora você vai soltar o nosso cadeado, né? Aqui, toma. Ai. Lucas, não é hora de translagem. Solta a gente. Soltar vocês. Por que eu soltaria vocês? Como é que é? Qual é o seu problema, Lucas? Solta a gente. Agora. Nós somos a sua família. É. Família. Família que esquece o meu aniversário. Olha. Eu vou deixar o arame aqui. Porque a Gi também sabe o brincadeado. Boa sorte. Adeus. O que eu tô fazendo? O quê? Isso faz... Boa. Ai, agora, agora. Tira. Vai. Vai, vai. Peraí, peraí, peraí. Aquela é a estátua que eles roubaram. Vale muito dinheiro. Ai, a gente precisa salvar essa estátua. E depois vender. Devolver, você quis vender. Acorda. Anda, Lucas. Divagão. É, cuidado pra não acordar eles, né? Shhh. Na, na, nené. Lucas, não é hora disso, Lucas? Você é muito desastrado. Vai, olha. Shhh. Isso. Divagão. É, isso aí. Você vai conseguir assim. Vamos lá, pega a sábado. Vai, vai, vai. Vai. Cuidado, Lucas. Cuidado. Ele parece um pincher. Me corta, hein? Cuidado. Vem. Isso, conseguiu. Tadinho. Não, 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 não. Só fora daqui. Volta, vem logo. Shhh. Ai, vem, vem, vem. Não, não. Sai, gente. Vem, 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 vem. Shhh, shh, shh, shh. Vai, coloca na mochila. Vamos lá, vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas. Vamos sair. Vai. Vem, vem, vem. Vamos, sai. Vai. Vem, vem. Vem, vai. Vamos lá, gente. Ai, cuidado. Vamos, sai, go hora. Vem, vai. Na, 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 na. Vem, vem. Vai, vem, vem. Vem, vai. Vai, 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 vai. Vem, vai. Vem, vai, vai. éléments희, preguntas, t talki, t talki. Tchau, 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 tchau. Ai, bendita, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Lutaria até o fim Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti